B.J. Xiaoguang, Luiz Mãe! Traição é traição, romance é romance, amor é amor, e romance é romance. Traição é traição, romance é romance, amor é amor, e romance é romance. Olha a sequência do P.T. B.J. Xiaoguang, Luiz Mãe! Traição é traição, romance é romance, amor é amor, e romance é romance. Olha a sequência do P.T. B.J. Xiaoguang, Luiz Mãe! Traição é traição, romance é romance, amor é amor, e romance é romance. Traição é traição, romance é romance, amor é amor, e romance é romance. Olha a sequência do P.T. Eu sei o que eu sou a peça É isso aí, é isso aí Romance, amor, amor É isso aí, é isso aí I'ma be a raver to the motherfucking day I die I'ma be a raver to the motherfucking day 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 tte be a raver to the motherfucking day I'ma fuck my motherfucking day I shut up butt The motherfucking day this shit that I'ma be a raver to the motherfucking day Música Música Tchau, tchau Da-da-da-da-da-da-da Come on, y'all! Come on, don't like your homie! Ready? 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 Oh, yeah! There are some people from France over here! There's some people from the Swiss over here! Yeah! One, two, three, let's go! Three, two, three, let's go! One, two, three, let's go! There are some people from France over here! One, two, three! One, two, three, let's go! One, two, three, let's go! One, two, three! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Alaca-o-la O que é isso? Alô, Alô, Alô 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 Alô Alô, Alô 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 Eu sou eu, eu sou eu E deixe você eu, Obrigado por você, eu não me esqueceu Um amor de Deus, Não me esqueceu de futuro em ter cheia Não vamos embora… Que eu deixe você, eu não me esqueceu A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? Se inscreva no canal. E aí? Se inscreva no canal. E aí? 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 E chan gã, daíza e quale, daíza e chan gã, daíza e chan gã 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 E chan E chan E chan E chan E chan Os Đức Alegre 07� 5 5 7 4 8 7 10 10 O 11 11 12 12 13 13 14 meUS eu 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 Um abraço, um abraço. Tchau, tchau. E aí 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 Eu sou um informeda que não é isso Eu sou um celular, eu sou uma hora Eu sou um teus eestre, você montou um Eu sou um celular, eu sou um somente Eu sou um cara de amor Eu sou um certo, você tem um 1933 Até o que eu quero agradecer Eu sou um certo mesmo Você está no meu verdadeiro Eu sou um homem que eu estou em casa Eu sou um homem que eu estou indo Eu sou um unterreOff Eu sou um senhor Tchau! Collaborando à tua vida As intesas do seu membro Você ainda tá acabando Então ? Você está no pior Cá? É uma vez mesmo Desculpada Cá? 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 Dí? Sê? Cá? Cá? Se inscreva no canal. 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 E aí E aí